MinutoFaze. Oferecimento Riverside Park Hotel. Durante todo o mês de abril, a FMP Faze recebeu visitas de escolas de Petrópolis em comemoração ao Dia do Índio. Os alunos puderam conhecer a exposição Inbiá Recó, o jeito de ser guarani. As crianças aprenderam sobre as tradições da etnia guarani e sobre a rotina da aldeia Ararrovi em Maricá. A exposição Inbiá Recó, o jeito de ser guarani, está em cartaz desde agosto de 2016. E agora em abril a gente aproveitou o Dia do Índio para trabalhar com as escolas, essa temática e desconstruir a figura do índio que a gente aprende muitas das vezes na escola. E essa exposição tem esse cunho de resgatar a cultura indígena, tanto que a exposição é toda bilingue, em guarani e em português, na nossa língua. E isso ficou bastante claro durante esse percurso com as escolas, essa desconstrução do índio, que muitas das vezes a gente aprende que o índio usa carro, fica pintado. E o índio dessa etnia, o Inbiá, ele só fica pintado quando tem alguma cerimônia importante dentro da aldeia, como a cerimônia do milho, ou o batismo dessas crianças que acontecem dentro da casa de reza. E aí esse circuito foi muito importante para fortalecer a cultura indígena no nosso país e mostrar um pouquinho dessa cultura bem vasta que temos no Brasil. O objetivo da exposição é mostrar um outro aspecto sobre os povos indígenas, diferente dos que são abordados de uma forma em geral. Uma maneira de desconstruir a imagem caricaturada atribuída aos índios. Foi muito bom a gente receber esse convite. A gente também sempre procura na escola fazer mesmo esse tipo de vivência com os alunos, sempre levar mais para um lado lúdico, mais para a prática. E foi muito legal, muito importante. Eles gostaram muito de saber também outras, uma outra cultura, abrir também a visão deles para outras coisas. Foi muito legal, muito válido. O Centro Cultural e o campus da FMP FASE estão sempre abertos às escolas. As visitas podem ser agendadas por telefone. A visita às exposições que o Centro Cultural oferece, normalmente elas são agendadas através de um telefone, que é o 2244-6471, e no horário de funcionamento da exposição, de segunda a sexta, de nove às nove da noite e sábado de nove às dezoito. As escolas podem agendar, quem quiser também vir e não é de escola, o campus fica aberto dentro desse horário, então a pessoa pode vir visitar. Música 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 Oferecimento Riverside Park Hotel Música Música Música